Uma cesta de alimentos que representa muito, representa as conquistas alcançadas, o serviço prestado à população nos 365 dias no ano, o alimento garantido na mesa e a renovação da esperança que mostra novos horizontes ao povo batalhador que viemos encontrar aqui na Bahia de Todos os Santos. Nossa caravana solidária começou no bairro Brotas, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, conhecido como Bonocor. O que isso representa para você? Muita felicidade, eu gosto muito, entendeu? O ano todo a gente participa, brincadeiras, brincadeiras com criança, com fraternização. Só agradecer as pessoas que doaram, né? A gente hoje depende de vocês que doaram, agradecer muito, estou muito feliz. Quando eu vim para aqui, eu trouxe minha filha, ela estava doente. Então, quando ela chegou aqui, ela teve uma alegria tão grande que hoje ela está presente, está maravilhosa. Ela faz as coisas, tem prazer de vir para cá e eu também. A LBV junta tudo nessa cesta de alimentos. Para mim que estou desempregada, vai vir de grande ajuda. Tudo na minha vida, essa cesta me representa. Foi no momento que chegou, o momento que eu estava precisando muito. Passei muita fome, quem abriu as portas foi a LBV. Eu não tinha encontro com Deus, eu vim ter encontro com Deus, não é LBV. Eu não sabia que era Deus, eu não sabia que era Deus, não é LBV. A dança que eu vi antes da LBV era uma pessoa triste, mal-humorada, sofria muito, deprimida. Hoje em dia eu não tenho nada. Eu tenho sensação, alegria e abri as portas para a LBV. Qual a diferença do Robson antes da LBV para o Robson que está saindo daqui com o certificado? Bom, o Robson antes da LBV, ele só sabia o básico do básico, entendeu? Ele me ensinou sempre mais, sempre um pouco mais. Hoje realmente é o encerramento de 2019, né, que estamos coroando com a entrega do último grupo de gestantes, com os enxovais, o último grupo de capacitação e inclusão produtiva, né, que é o de informática. E a entrega de cestas, são mais de 3 toneladas e meia, hoje que estamos entregando para toda a população aqui dos arredores de Salvador. E após percorrermos alguns quilômetros, chegamos à Cidade Baixa, no bairro da Ribeira, onde a instituição auxilia famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social do entorno. A unidade está em festa, afinal, o alimento para o corpo chega por meio desta cesta recheada também de muita esperança para 2020. Hoje serão entregues 250 cestas, assumilhas que são atendidas, aqui na Unidade Ribeira. De acordo com a demanda aqui da população, hoje nós temos o Criança Futuro no Presente, que atende crianças de 6 a 15 anos, o Jovem Futuro no Presente, que atende os adolescentes de 15 a 18 anos, um grupo Vivência Solidária, que atende esse público aqui específico, é um grupo de mulheres de 18 a 59 anos, e o grupo Vida Plena, a partir dos 60 anos. Dentro desses programas, a gente oferta os nossos serviços de atividades, atividades socioeducativas, que dá autonomia a essas famílias a desenvolverem também seu próprio meio de sustento, além de também ofertarmos benefícios eventuais, as que são as cestas que a gente vai entregar aqui. Os nossos filhos ficam aqui tranquilos, a gente pode ir trabalhar, sair para trabalhar e deixar eles aqui tranquilos, porque aqui tem alimentação de manhã, tem o almoço, tem a merendinha, já sai todo mundo feliz de barriguinha cheia. Eu tenho minha história através da minha mãe, porque eu fiquei com ela um ano no hospital, dando todo o amor e carinho à minha mãe. Depois, ela veio a falecer, então, quando passou um ano, a minha filha única caiu doente. E eu fiquei nove meses com ela, minha vida só foi ao hospital. Então, acabou falecendo. E eu estou aqui firme e forte. Para que me preencha pelas duas pessoas maravilhosas, que foi minha mãe e minha filha. Ela quer que eu viva, ela quer que eu fique presente aqui com vocês, sabe? Todo mundo aqui é uma família. Entendeu? Então, eu me sinto preenchida. Quando eu entro na sala, parece que eu estou flutuando. O que a Legião da Boa Vontade te ofereceu? Ela me ofereceu paz, ela me ofereceu carinho, me abraçou. E hoje eu sou uma pessoa feliz, contra a LBV. A Legião da Boa Vontade significa a minha segunda família. Que Jesus abençoe todos vocês e todos que colaboraram com a gente.